O Águas 39 é a pior correntina, esta colorada é uma filha de lá amanecida bandido em Nojera Pichoná. Criador e expositor, Gonçalo Fordo Silva, a banha Dom Marcelino Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Domador é José Sérgio Rolim e o Ginete é o Onildo Nunes V. Foi credenciada em São Lourenço do Sul, com a média de 19,259. E acesse www.abccc.com.br barra frio de ouro e acompanhe as médias deste 17º local de ouro. O Águas 39 é o Onildo Nunes V. O Águas 39 é o Onildo Nunes V. Médio da figura, 14,250.